O que mais graças é ser atendido ao curso de Consolidação da Igreja e a Constituição da Terra. Eu sou o Dr. Marcos José e estaremos conduzindo esse curso que será um marco em sua vida. Primeiro eu quero te parabenizar por essa iniciativa, por esse esforço em conhecer mais a Palavra de Deus. A primeira lição, ela tem por título Você Nasceu de Novo. E nós iremos aprender sobre três objetivos dessa lição. Primeiro, o que é o novo nascimento? Segundo, como ocorreu o novo nascimento? E terceiro, quais são os sinais de uma nova vida com Deus? Você teve uma experiência marcante, um encontro pessoal com Deus. Você percebeu com certeza que algo diferente aconteceu na sua vida. E esse algo novo é o que nós chamamos de novo nascimento, vida nova. A Palavra de Deus, ela fala que essa experiência chama-se novo nascimento do ser humano. Então, vamos aprender que venha a ser esse novo nascimento. Eu quero dizer a você que você fique bem tranquilo, que você assista a essa videoaula com calma. Quando eu citar alguma referência bíblica, você dá uma pausa, você confira na sua Bíblia, para que você tenha um aprendizado eficaz. Tá bom? Vamos lá. O que significa o novo nascimento? Significa que você ganhou a vida de Deus em acréscimo à sua vida natural. A Bíblia diz que o ser humano, antes de conhecer a Deus, ele estava morto em seus pecados e delitos. E quando ele entrega a sua vida a Jesus, o seu Espírito ressuscita. Ele começa então a ter comunhão, contato direto com Deus. Isso é o novo nascimento. Esse novo nascimento inclui o perdão dos pecados, a purificação, a santificação, a justificação, a libertação da escravidão e a regeneração. Então você está nesse processo. Tá certo? Então Deus deseja, quer que você a cada dia se pareça mais com Ele. Que você traga dentro de si a natureza do seu Pai, que é Deus. A Bíblia em Gênesis fala que quando Deus fez o homem, Ele fez. O homem é a sua imagem e a sua semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança, ela foi quebrada, essa aliança foi quebrada quando o homem pecou. Quando o primeiro homem pecou, o Adão. Mas através de Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos dá uma nova vida, uma novidade divina. Tá certo? Como você era antes de nascer de novo? Se você refletir, você vai lembrar das práticas pecaminosas, aquilo que você fazia que era errado. Basicamente, a experiência do novo nascimento se relaciona com a nossa natureza, o nosso coração, o nosso espírito e a vida de Deus. Então, a Bíblia em Gênesis, 17, 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, embora ele está falando de coração, ele está falando, na verdade, o que? Da nossa natureza humana. A natureza original, ela é enganosa, fragulenta. Mas o Senhor quer que você expresse a natureza dele. Segundo lugar, o coração do homem natural é duro como pedra. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 16, diz que o nosso coração era o coração de pedra. Isso significa que antes de nascer de novo, o seu coração endurecido, repelde e insensível às coisas de Deus. Em terceiro lugar, o espírito do homem natural está adormecido para Deus. Isso dá ao ser humano a condição de morto espiritualmente. E em quarto lugar, você estava separado da vida de Deus. Uma vez que a natureza de um homem não regenerado é corrupta. Mas o Senhor restabeleceu essa comunhão. Restabeleceu essa aliança através do novo nascimento. Talvez você me pergunte, mas como que ocorreu o novo nascimento? Você percebeu quando você teve noção do quanto era pecador. O quanto você estava afastado da palavra, dos princípios de Deus. Então essa é a primeira forma que você entende que houve um novo nascimento. Há uma contrição de coração. O Espírito Santo iluminou você. Você percebeu que não apenas o que você fazia era errado, mas que a sua própria natureza era errada. Ou seja, nós temos noção do quão nós estávamos. Em segundo lugar, o seu coração foi quebrantado diante de Deus. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo nos ilumina e enxergamos o nosso pecado contra Deus e os homens. Então, houve uma luz que clareou, que dissipou as trevas. Em terceiro lugar, o seu Espírito ficou compungido e contrito por causa do arrependimento do coração. E em quarto, você recebeu a vida de Deus dentro de si, no seu Espírito. Esta é a vida que Deus queria que o homem provasse lá no Jardim do Léo. Nós somos um ser que é constituído por três partes. Nós temos um Espírito, uma alma e um corpo. Antes de nós nascemos de novo, nosso Espírito estava adormecendo. Porque o Espírito é a parte que nos conecta a Deus, que nos sintoniza a Deus. E esse Espírito só acorda quando há arrependimento, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Certo? Quem você se tornou após nascer de novo? Em primeiro lugar, você sente que a sua natureza terrena continua sendo má. Mas você não quer confiar nela, nem deixar que ela domina a sua vida. Ou seja, você se tornou uma nova pessoa. Você está num processo de santificação. Você não se tornou perfeito. Não quer dizer que você vai deixar de pecar. Mas algo novo aconteceu na sua vida. Quando você peca, há uma contrição no coração. Há um arrependimento. Há uma tristeza. Porque você recebeu o meu coração. Um coração amolecido. Um coração de carne. Um coração que ama. Um coração que perdoa. Um coração que deseja ter comunhão com Deus. Um coração que anseia as coisas espirituais e é disposto a obedecer a voz de Deus. E você recebeu a vida de Deus. Esta vida agora precisa crescer dentro de você. Ela precisa se desenvolver. De forma que ela venha saturar todo o seu ser. Por último. Quais são os sinais da nova vida? O que eu vejo que caracteriza que eu nasci de novo? Primeiro. Você tem uma vida que é livre do pecado. Jesus te libertou do pecado. Você agora é livre, meu querido. Não significa que você não venha a trapeçar de um mesmo quadro. Mas significa que você é livre para dizer não ao pecado. Cada vez que o diabo te perguntar. Cada vez que o pecado bater a porta do seu coração. Você tem a opção de dizer não ou dizer sim. Segundo. É uma vida de íntima comunhão com Deus. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo dentro do seu coração. Dentro do seu espírito. A sua vida está cheia de fome pelo Senhor. Haverá uma ansiedade intensa. Um anseio para ter intimidade profunda com Deus. Terceiro. É uma vida satisfeita com o Senhor. A vontade de Deus é que nós tenhamos satisfação e contentamento. Algo que o ser humano está buscando diariamente é se satisfazer. Corre de um lado para o outro. Busca a satisfação no dinheiro, no poder. Busca a satisfação no sexo. Busca a satisfação em tantas coisas. Na curtição. Mas nós só seremos plenos quando Deus habitar em nós. Quando nós formos saturados pela vida nova de Deus. O quarto é uma vida cheia de influência. Existe um rio fluindo no seu interior. Cheio de águas vivas que vai tocar em todas as áreas da sua vida. Esse rio além de suprir a sua vida. Ele tem o poder de influenciar. E fazer com que você também seja um influenciador de outras coisas. Então deixe esse rio fluido. Jesus, lá no livro de João, capítulo 7, versículo 37, 38, ele diz. Se alguém tem sede, venha a mim e beira. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, for irão vivos de alma a vida. Por último, quer dizer que a vida nova é uma vida que vence as circunstâncias hoje em dia. Aquele que nasceu de novo, é capaz de vencer as circunstâncias e o diabo. Porque o que habita em você agora é a vida de Deus. É a vida do próprio Deus. Então, não se desespere. Deus está com você. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 35 ao versículo 37, diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entreis à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquilo que nos amou. Então, querido, você nasceu de novo. Você agora é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se feitou. Você está num caminho maravilhoso de conhecer a Deus. Eu quero deixar algumas dicas práticas para você. Primeiro, conte para os seus amigos e parentes que você agora é um filho de Deus. Participe das atividades da igreja. A igreja cristã da colheita tem inúmeras atividades para que você esteja em seguida. Esteja frequentando uma célula. Nós temos células de casais, nós temos células de multiplicação que são para adultos, para jovens, para adolescentes. Então, procure uma célula mais próxima da sua casa. Frequente. Esteja participando dos cultos, cultos nos domingos, cultos nas quintas e feiras. Se você ainda não é batizado nas águas, se matricule no curso das águas para conhecer mais a palavra de Deus para você ser batizado. O próximo passo é a escola de livros. nós temos uma escola que visa a formação dos futuros líderes externos da nossa igreja. Então, participe. Esteja no caminho maravilhoso de circular em qualquer coisa, em qualquer dificuldade que você esteja. Entre contato. Então, essa aqui é a primeira missão. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido. Tchau. 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 Tchau.